A gente que tá dizendo pra que que grita tanto, pra que que pula tanto, fica Deus, vai montando o quadro da tua vida, o ano de 2020, não sei o que vai parar, ou tu vai continuar, calar na sombrinha, vai voltar, pegar o playbag pra contar. É improvável que tinha tudo pra dar errado, estar aqui nessa noite que sou eu, e o Senhor testificou o meu coração para falar algo pra você, se você se sente um improvável, eu quero profetizar na tua vida que Deus ainda acredita em você. Quando eu nasci, os médicos olhou pra minha mãe e falou, ela não respira, minha mãe mulher de oração, quem conhece sabe, que ela começou a orar, e Deus falou com ela, não temas, essa menina vai viver porque ela ainda vai ser muito usada na minha presença. E eu cresci, e quando eu cresci, eu tenho quatro irmãos, depois de mim, claro né? E a minha mãe, ela sempre me ensinou a lular cristã, mas na minha infância meu irmão, eu sofri dois abusos sexual, que ninguém sabia, eu fui contar para os meus pais depois de muito, muito tempo. E aquele abuso sexual que eu sofri, me causou uma revolta muito grande, que até mesmo meus estudos, eu sofri bullying, eu até mesmo era uma rejeitada na escola e ninguém sabia. As minhas primas olhavam pra mim e diziam, que menina estranha, só queria ficar dentro do quarto. Eu com 12 anos, eu entrei numa profunda depressão, e ali eu fui conhecendo muitas amizades erradas, e caí no mundo da homossexualidade. Eu comecei a desejar mulher, eu comecei a ter anseio por mulheres, e eu entrei no mundo da pornografia, e eu comecei a ficar viciada em drogas e bebidas. Eu era tão viciada em narglê, eu era tão viciada em fumar, que quando não tinha, eu pegava folha de papel, para que eu pudesse ansiar a minha vontade. E certo dia, quando minha mãe estava indo para a igreja, e ela já sabia que eu ia fazer coisa errada, eu fui, e quando eu voltei, a minha vida era um vazio. Eu via Satanás dizendo, você nunca vai ser ninguém, desejaram para mim, dizendo, uma professora disse para mim, você vai ser uma grande prostituta. Você nunca vai ser ninguém na vida, mas tinha uma mulher de Deus orando para mim, dizendo, não, ela vai ser uma mulher de Deus. E eu lembro, que quando eu voltei, eu estava muito embriagada, e foi Deus que me levou para a minha casa. E quando eu entrei dentro do meu quarto, eu falei, a partir de hoje eu acabo com a minha vida. Mas antes disso, minha mãe falou uma palavra, que olhou para mim e disse, Priscila, ela viu minha situação, você ainda vai ser uma grande mulher de Deus. E eu falei, que mulher louca, que mulher estranha. E quando eu peguei a faca, a tesoura, quer dizer, para colocar no meu coração, eu via como se fosse uma voz maligna, dizendo, isso mesmo acaba com você. A sua vida não tem mais jeito. Acaba com tudo, porque você nunca vai ser ninguém. E quando eu coloquei aquela tesoura no meu coração, uma voz mais alta, abriu a janela do meu quarto. E para todo o céu, dizendo, não faça isso. Eu tenho uma promessa na tua vida e vou cumprir. Naquele mesmo momento eu falei, quem és tu, Senhor? E ele falou, aquele que te livrou no meio do hospital, eu vou te levantar. Você não é improvável. Fica de pé nessa noite. Talvez eu estou falando com alguém que fala, meu filho não tem mais jeito. Deus está mandando te dizer, tem jeito para a tua vida. Naquele mesmo dia, eu era roqueira, irmão. Imagina eu com cabelo branco. Imagina. E eu era cheia de pinces, cheia da... Era bonita. Estou brincando. E naquele mesmo dia eu peguei um saco de lixo e falei, a partir de hoje eu quero a mudança por completo na minha vida. Eu cheguei nas minhas amizades, eu tinha muita amizade e era muito mesmo. E eu falei, a partir de hoje eu não quero mais ser tua amiga. Só se você for para a igreja, porque eu tinha sede de voltar para Cristo. Naquele mesmo momento, Deus falou comigo, eu vou te levantar. Irmãos, quando eu chegava na igreja, porque tem pessoas que é assim, se acha tão santo. Que pensa que Deus nunca vai te levantar, que olha para a tua aparência. Pensa que só porque você está vivendo, eu não estou fazendo apologia no pecado. Mas até mesmo está olhando a sua situação. Mas o mesmo Deus que olhou para mim, não apenas no momento, mas naquilo que Ele já tinha revelado para mim. Ele está olhando para você dizendo, tem jeito sim. Eu lembro que quando eu chegava na igreja, oh meu Deus, coitada, só minha mãe vem, por isso que é a minha melhor amiga, né Gabriel? Todo mundo não queria chegar perto de mim não, irmão. Parecia que eu tinha lepra. Era, irmão. E as mesmas pessoas hoje pedem oração e eu oro com muito boa vontade. Porque é assim que Deus faz. Deus pega aquele que está lá embaixo e coloca em cima. Deus pega aquele que o mundo rejeitou e dá honra. E nessa noite eu quero dizer para você. Aquilo que está dando errado na tua vida vai começar a dar certo. Mas coloque nas mãos de Deus. A minha libertação demorou um pouco. Eu fiquei dois anos por aí, no projeto de libertação na minha vida. Só que uma coisa, eu nunca desisti. Eu nunca desisti. Deus sabe quantas noites eu passei chorando. Os demônios, eles me batiam. Porque eu fiz pacto com o diabo. Mas Deus falou comigo, a mesma intimidade que você tinha com Ele, você vai ter duas vezes mais comigo. Porque aonde habitou o pecado, superabundou da graça de Deus. Deus está dizendo, Deus vai te levantar você para ganhar muitas almas. Deus vai levantar você para levantar alguém. É por isso que você não pode desistir agora. Por isso que eu digo para você, não há nada impossível. Fecha teus olhos nesta noite. Fecha teus olhos nesta noite. Eu quero que você comece a se entregar agora, por inteiro, por completo. Deus está dizendo para você, eu quero mudar a tua vida. Eu quero mudar a tua história. Eu sou a saída que você precisa. Eu sou a história que você precisa. Talvez ninguém acredita em você. Talvez o mundo já te rejeitou. Mas Deus manda te dizer, eu não te rejeito. Eu te chamo pelo teu nome. Eu não te desprezo. Porque para mim você é escolhido. Eu não te abandono. Porque você pode se sentir fraca. Mas quando você pensar que é fraca, você é forte. Começa agora, mergulhar agora. Deus está dizendo que está devolvendo agora. Deus está devolvendo agora intimidade para você. Deus está levantando a tua vida agora.